Boa noite, 0 para o Nova Iguaçu, 0 para o Botafogo, até difícil falar né, o Botafogo poderia vencer? Poderia, teve um pênalti absurdo, não marcado né, e tipo assim, é pênalti absurdo mesmo, o cara pisou no tornozelo do Matheus Nascimento, o Botafogo teve uma bola na trave, mas se você olhar o jogo todo, foi uma pelada né, foi uma pelada, e aí quando a gente pede reforços, não é porque a gente quer os craques no Botafogo, não, é porque precisa, nesse jogo mesmo, o Jeffinho era um jogador interessante, o Jeffinho era um jogador que poderia partir para cima, fazer uma jogada diferente, e não teve ninguém, não tem ninguém, o Botafogo sentiu na saída do Carlos Alberto né, ele saiu machucado, o Botafogo até criava boas oportunidades dentro da partida, e perdeu esse jogador, que é um pouco parecido com o estilo do Jeffinho, entrou o Luiz Henrique muito mal, entrou o Luiz Henrique fazendo um jogo pobre, tanto é que foi substituído, ele entrou aos 25, foi substituído aos 15 do segundo tempo, então ele entrou e ainda foi substituído de novo, então você vê como o Luiz Henrique está mal, mas eu entendo, talvez não querem trazer reforço de peso nesse momento, porque a Copa do Brasil é mais para frente, a Copa Sul-Americana é mais para frente, quer dar oportunidade para o elenco, mas tem que fazer um monitoramento de mercado, o Daniel Borges é algo assustador, né, o Hugo lá na esquerda, ah, contra o Nova Iguaçu não comprometeu, mas pegar um Internacional, pegar um Grêmio, pegar um time melhor, vai sofrer, então a gente critica porque a gente quer ver o melhor do Botafogo, e eu penso muito no torcedor, o torcedor saiu da sua casa, pegou sua condução, foi para a Ilha do Governador, que não é perto daqui, geralmente o torcedor do Rio para ir para a Ilha do Governador é complicado, vai voltar com 0x0 contra um time que nem um dos melhores times do campeonato, o Nova Iguaçu está lá em parte da parte da tabela, então é frustrante, também não dá para a gente criar o fim do mundo, mas cada vez mais, até no próprio jogo do Fluminense deu para captar isso, essa situação que precisamos de reforço. Campeonato da Ferdi, né, falar do pênalti, é chover no molhado, né, um dia a gente é ajudado, outro dia a gente é prejudicado, um dia a gente é prejudicado, 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 porque é para o Botafogo ser ajudado uma vez na vida, outra na morte, e é isso. Valeu, frustrante, mas é a realidade do futebol do Botafogo nesse momento. Obrigado.